No dia 8 de maio, a UFSM recebeu uma palestra com o editor-chefe da Zero Hora e repórteres do Diário de Santa Maria. Discutir a cobertura do Grupo RBS durante a tragédia da Boate Kiss. Este foi o tema do evento que reuniu profissionais e estudantes de comunicação. Tem uma série de premissas específicas deste caso, desta cobertura, mas elas são pautadas por uma lógica de cobertura de qualquer natureza. O que me chamou mais atenção foi o fato de a gente ter conseguido, diante de uma tragédia como essa, unir forças entre os diferentes veículos. A gente estabeleceu uma parceria que já existia, mas que ficou ainda maior, entre rádio, televisão, jornal, Zero Hora, Diário de Santa Maria, os veículos da rede, enfim. O evento faz parte da comemoração dos 49 anos da Zero Hora. Já faz 5 anos, desde quando a Zero Hora completou 45 anos, que parte da programação é sempre o contato dos profissionais do jornal com o meio acadêmico. Quem assistiu a palestra fala da importância de conhecer o mercado de trabalho ainda na universidade. É interessante o curso trazer essas palestras, que nem a do Nilson Vargas, porque possibilita a gente ter um maior contato com o maior dia a dia de um jornalista dentro da empresa que ele trabalha. Em momentos como esse, a gente pode vislumbrar o nosso futuro, de certa forma, e associar esses conteúdos teóricos que a gente aprende também à prática. Grupos de pesquisa vinculados à pós-graduação em comunicação da UFSM promovem uma série de eventos com profissionais do ramo até o final de 2013. A gente tem a previsão de, em outro momento, chamar profissionais que atuaram no radialismo, seja na radiodifusão das emissoras AM, UFM ou comunitária, outros profissionais de imprensa e também os assessores, que atuaram principalmente na mobilização social. Então, pensamos que durante o ano essas outras atividades venham a ocorrer. Legenda Adriana Zanotto